Olha, agora a gente vai falar de um assunto que está dividindo opiniões. Eu já não sei mais o que é que eu faço, viu, Elisângela? Que eu não sei o que é que a gente faz para acordar Davi, que parece que está cego por essa amizade com essa Isabelle. Eu já não aguento mais tanta paciência, esse cara tentando alertar essa mulher, e ela insiste em ser muito ríspida, em ser grossa, em ser dura, em ser gelada, com um cara que só quer ajudar. É a santa do pau, pelo amor de Deus. Solta aí esses vídeos. Obrigada por tudo, tá? Ei, amor, eu tive independente do caô, vocês sabem que aonde você foi, eu vou, já passou a ver, a gente se encontra e se ama. Meu irmãozinho, obrigada por tudo, é verdade. Quem tem esse consentimento é que é um jogo, e a gente tem que se policiar em algumas coisas. em brincar com todos, em querer abraçar todos, em querer conhecer todos, em querer, tipo assim, às vezes, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em querer... É muito complicado. É como eu falei, temos que ter cuidado com nossas emoções ontem, na nossa conversa, temos que ter cuidado com nossas emoções, porque aqui dentro, às vezes, o coração, ele tem que falar, tem que falar, tem que deixar o coração falar. Nos momentos que o coração tem que falar, o coração é nosso, quem manda no coração sou eu. Mas quando ele quer falar, a gente deixa, na raiva, na tristeza, na alegria, nos momentos... Tem momentos que o coração vai falar, tem que estar na f*** de um grupo, vai acabar... Mas por que tem que estar na f*** de um grupo? Amiga, não tem que estar. Mas vai acabar fazendo isso aqui, a gente vai acabar se dividindo. Se dividindo para o f***, vai ter um terceiro grupo mais, entendeu? Eu falei até palavra louca, né? Eu realmente não sei mais o que eu faço, babados. Eu não sei mais o que eu faço com... Pra alertar, dá vontade de... Você tem um e-mail de Boninho aí? Pois agora eu vou mandar um e-mail pra Boninho e vou dizer, ou a Tira Cunhão ou o Cajazeiras vai invadir a Bahia todo um programa, porque essa menina é falsa, oportunista, e inclusive, você tá sabendo da traição, né? Que ela já traiu uma pessoa, vai trair David de novo. Ela traiu no outro reality que ela participou, lá em Manaus, o Peladão, a rainha do Peladão, que ela ganhou, né? Na reta final, ao que a galera diz, que na reta final, lá do outro reality, a melhor amiga dela, que estava como favorita, ela percebeu, deu a rasteira e acabou levando o grande prêmio. Só que com o Davi, ela não vai fazer não, viu, bebê? Foca aqui na câmera em mim, foca aqui. Boninho, deixa eu dizer uma coisa pra você, ou o Davi ganha, ou ganha, só tem duas opções, porque com o Davi, ela não vai fazer não, aqui é a Bahia, ela mexeu com a Bahia. E aí, Elisângela? Ela é falsa, viu? Eu sei que o Davi, o Davi ali estava bebendo, nessa reportagem que a gente vê aí agora, e ele aconselha. Então, eu, como a mãe do Davi, Davi, ele vai instruir a Isabel, vai instruir a Isabel, mas na hora de Davi tomar a posição, com a Isabel, ele vai tomar. Está demorando, hein? Não, na hora certa. Mas está demorando em tomar essa posição. Ele gosta muito dela. Mas está demorando. Ele está dando um abicu, desculpa, não pode? Eu acredito que na hora exata, Davi, ele está dando a oportunidade de instruir. Está demorando, está demorando. Eu acho que é assim, ele está cego. Eu acho que ele vai até afinar assim. Ele está cego, mas eu concordo com a mãe dele. Isso. Ele vai acordar. Ele está naquela... É porque a senhora... Mas está demorando de acordar já? Calma, cara, preso. Não, está demorando. Não tem calma, não. Falta a gente... A gente fica meio que carente. Então, o que acontece? Isabel, querendo ou não, é mais próxima dele. Então, ele está nessa meiota, mas ele vai acordar e o pau vai comer. Eu acho que deveria fazer um paredão falso e Davi deveria sair e ver todos os VT que essa falsiane faz. Será que essa edição vai ter? Não, Mara, eu estou esperando. Não, não pode ser para Davi. Davi já é desacreditado. Se ele ver um negócio desse, ele volta com sangue nos olhos.